E aí, galerinha? Boa tarde, eu sou o professor Miklos, tá? Estou aqui pra ajudar você a passar no vestibular da Alcizar. Então vamos lá responder a questão número 42 do ano de 2016 da prova tipo 1. Foi a prova que foi realizada em 2015 pra acesso no ano de 2016. O que é que diz a questão 42? Dos 12 publicitários que trabalham numa empresa de propaganda, três são oriundos de Alagoas e os demais são oriundos de estados distintos, pertencendo às regiões norte, centro-oeste, sul e sudeste, para analisar o projeto sobre diferenças regionais. O diretor da empresa pretende designar um grupo de seis profissionais, cada um de um estado diferente. Quantos grupos podem ser formados? Então vem cá comigo. Olha só. Eu tenho 12 publicitários. Desses 12, três são de Alagoas. E eu quero formar equipes de seis publicitários. Detalhe. Todos têm que ser de estados diferentes. Então o que é que a gente vai fazer? Primeiro a gente vai fazer cem publicitários do estado de Alagoas. Cem publicitários do estado de Alagoas. Se eu tenho 12 publicitários e três são de Alagoas, se eu fizer 12 menos 3, eu tenho nove. Nove publicitários. Então, publicitários que não pertencem ao estado de Alagoas, eu tenho nove. Então, quantas equipes eu posso formar com publicitários que não pertencem ao estado de Alagoas? Porque todos são de estados distintos. Eu tenho seis vagas e tenho nove publicitários. Então, isto é uma combinação de nove publicitários para seis vagas. E como é que eu respondo isso? Vou ensinar uma seta e a você de combinação. Você vai pegar o nove e vai decrescer ele seis vezes. Ó, nove vezes oito, vezes sete, vezes seis, vezes cinco, vezes quatro. E dividir por este número fatorial. Seis, vezes cinco, vezes quatro, vezes três, vezes dois, vezes um. O que é que a gente pode simplificar aqui? Quatro com quatro, cinco com cinco, seis com seis. E eu tenho o nove dividido por três é três. E o oito dividido por dois é quatro. Três vezes quatro é doze. Doze vezes sete é oitenta e quatro. Então, eu tenho aqui oitenta e quatro equipes de seis publicitários que não pertencem a Alagoas. E colocamos que pertencem a Alagoas. Essa vaga vai ser reservada a Alagoas. Quantos são de Alagoas? Ah, professor, são três. Então, aqui eu tenho três possibilidades. Eu posso escolher qualquer um de Alagoas, porque é um dos três. Os demais têm que ser de estados diferentes. Eu tenho um, dois, três, quatro, cinco. Eu tenho cinco vagas para nove publicitários. Porque eu teria os três de Alagoas. Então, isso é uma combinação de nove publicitários para cinco vagas. Então, vamos lá. Nove, oito, sete, seis, cinco. Estamos utilizando uma seita. Pega o nove e decresce cinco vezes. E depois divide por cinco fatorial. Cinco, quatro, três, dois, um. O cinco simplifica com cinco. Seis, três vezes dois é seis. O oito dividido por quatro é dois. Seis, nove vezes sete, sessenta e três. Vezes dois, cento e vinte e seis. Como tem esse três aqui? Três vezes cento e vinte e seis. Três vezes cento e vinte e seis. Eu tenho três vezes seis, dezoito. Três vezes dois, seis e um, sete. Três vezes um, três. Então, com Alagoas, eu tenho trezentos e setenta e oito. Sem Alagoas, eu tenho oitenta e quatro. Quando eu somar os dois, eu tenho trezentos e setenta e oito mais oitenta e quatro. Eu vou ter um total de quatrocentos e sessenta e duas equipes. Ok? É isso aí. Se você gostou, vai lá e se inscreve no meu canal. Então, se você gostou, vai lá e se inscreve no canal.